O programa Recupera Poços, que foi aprovado pelos vereadores em reunião extraordinária, prevê auxílio emergencial no valor de R$ 300,00 por três meses, vale merenda escolar de R$ 70,00 por dois meses e subsídio de R$ 350 mil mensais para a empresa Circulare, para que a passagem continue em R$ 4,00 para o usuário. Sem esse apoio da Prefeitura, o preço da tarifa do transporte coletivo em Poços seria R$ 4,70. Esse projeto tem sido aguardado já há alguns dias pela população e hoje a Câmara Municipal se reúne, na verdade nós já estamos reunidos aqui desde cedo nas reuniões de comissões, discutindo o projeto e hoje ele vai ao plenário, logo após nós esperamos aqui a aprovação e aprovado esse projeto ele segue então para o prefeito municipal para que ele possa implementar as medidas colocadas no projeto. Os vereadores consideram as medidas previstas no projeto Recupera Poços fundamentais para a população nesse momento de crise provocada pela pandemia. Hoje nós tivemos a Comissão de Constituição e Justiça, onde foi amplamente debatido o projeto. E graças a Deus o projeto está chegando conforme foi enviado para o Executivo, conforme ele foi concebido para beneficiar a população. como grande ajuda que vai ser dada a toda aquela pessoa que perdeu o seu emprego durante a pandemia. Isso é muito importante para a Poço de Caldas e hoje nós estamos esperançosos que conseguimos aprovar esse projeto aí por unanimidade, né? É de muita importância para toda a população devido a essa pandemia que está solando todas as pessoas com vulnerabilidade, que perderam seus empregos. Eu tenho a dizer que foi muito importante o voto na Comissão de Justiça, o voto a favor, para que possamos dar sequência a esse projeto que será de muita grandeza para a população de Poço de Caldas. Apoço de Caldas e Justiça